MÚSICA Lloyd no levantamento, lá vem a faucet na saída Simples, ela soltou o braço Michele, que passe da Michele na mão da Lloyd Fawcett na Diagonal Quase que a bola caiu Fawcett Ela montou, ela puniu as adversárias agora Carai, Lloyd, Fawcett, ponto do praia Carly Lloyd, Fawcett É pancada lá, pancada cá Acima da Michele, controlou bem a recepção A Michele, Fawcett Um foguete na Diagonal Lloyd na Pipe Fawcett, pra cima da Carmo Gatais O ponto é do praia Lloyd em perfil, quem vem na Pipe É a Fawcett, botando pra baixo Passou ali pelo saque Nicol Fawcett, essa meio fundo Espetacular Lloyd levanta na Pipe Fawcett, pra cima da Leia Mais um grande ponto do praia Saqueagem da Fawcett Saqueagem da Fawcett Saqueagem da Fawcett Que saque da Americana Nicole Que isso, hein? Que isso, Carlos? Ela jogou pro alto Sobou o braço, bola na bola Saqueagem da Fawcett E bancada, segura de um Saque da Fawcett Que saque é esse? Suelen, Lloyd lá vem A Fawcett mata em cada ponto importante pro praia Lloyd com o passe na mão Nicole Fawcett Que bolaça no corredor Chegou a Rosa Maria, chega também a Lloyd É a vez da Fawcett no ataque Estada da rede, não tem primeira bola Vem a Fawcett Pra tirar o Praia do sufoco Joga na mão da Lloyd Bola na saída pra ela Fawcett na paralela Da Taizinha, Lloyd Chamou a Fawcett A Suelen impressionante Vem a Fawcett Um passo do Praia Carly Lloyd, Fabiana pediu Ela tenta alongar aqui pela saída Nicole Fawcett Quem levanta é a Gabi Está chegando Bruno Lório Bloqueio do Praia Clube Cris de Manchete Vem a Gabi E a bola voltou dentro Triplaço do Praia Fawcett Fawcett Na recepção Fabiola Vem a Vanessa Um tocaço Da Fawcett No Simples Foi legal O Gattach Tocou na bola Bruno também Natália Bloqueio do Praia Estava na bola Fawcett Fabiola na China Andressa Fica no bloqueio Ali caia com o face na mão Kim fica no bloqueio Taizinha abumou de novo Jucarrijo Taizinha abriu pra atacar Mas agora Lloyd fechou o espaço Aqui Cândido foi excelente Tiffany na pipe Fica no bloqueio Toma ali pra Lloyd Dela pra Fawcett Arrasadouro Boa bola da Nicole Fawcett Lloyd saída de rede Fawcett Agora faz chuva Fawcett Lloyd saída de rede Fawcett na paralela Lloyd levantou Bola com ele Cole Fawcett Bateu pra baixo Lloyd vai levantar Saída com a fossa Faz mais um ponto praia Tchau Tchau